E olha só que fita, me diga aonde quer chegar Eu observo as ilhas, mas não sei como sair do mar Olho para os lados como um naufrago Procurando alguém que esteja vendo e possa me admirar E que mal tem, hein? Desde que seja pelo que sou Há um ser que tudo vê, se tudo vê, se orgulhou, viu? Tudo que eu já fiz, tudo que eu já passei O quanto eu já pequei Senhor, como eu pequei Me perdoe, me abençoe, pois continuo pecando Se não a essa porra não estaria habitando Talvez eu seja um anjo, um mensageiro, tanto faz Rapaz, só sei que não tenho nada e não ter nada Peça demais, moro? Cresci, endureci, vivi, ainda estou por aqui O que me resta é não saber se amadureci ou se acordeci Os dias ficaram longos, as noites mudaram, tio E a vida que me aquecia tem me tornado frio Meu trabalho é braçal, mas tem cansado a minha mente Desculpe-me, patrão, mas seu sorriso ainda mente Esse trago vai pra mente, não embaça Há uma gaiola em minha frente Do que me adianta ainda terá Eu não juro, se dúvida fosse um benefício Eu não tava em cima do muro Uma cura pro enfado Alguém traz meu porto seguro Saudade de ser imaturo É triste que eu vou dizer Se limite com a dor de envelhecer Eu não juro, se dúvida fosse um benefício Eu não tava em cima do muro Uma cura pro enfado Alguém traz meu porto seguro Saudade de ser imaturo É triste que eu vou dizer Se limite com a dor de envelhecer Envelhecer uma merda O tempo passa e o rino se sente chato Fraco, sensação de pedra no sapato Tô farto do ciclo chamado vida Tô indo pro inverso do parto esquecido No canto de um quarto me canso Desço o cômodo e parto pra algum lugar distante Mas não posso ir muito longe Eu posso talvez não saber voltar pra cá Televisão do caralho Esse capitulo pula sem vocação pra mula Eu me mantenho firme, você não me manipula Fiz minha lista de egoísta e colhi tudo o que eu pude O que resta é torcer pra que um dia essa rotina mude Eu quero os meus remédios Onde estão os meus remédios? Meu médico sou eu mesmo Minha doença se chama tédio Respiro por intermédio de aparelhos Talvez a solução dos meus problemas se encontrem No topo de um prédio A sustração que me domina Eu tenho um único pedido Dividam a herança e me internem no azido Essas alquimias me transformaram no automato Era tudo o que eu temia Essas neuroses geram infarto Vários atos repentinos que me levam Assurtação Um chamão de tédio Eu chamo de precipitação Oh, é muito a mais Me questiono e pergunto aos meus pais Por que que a vida é assim? Nós não usa black ties Me dizem cê é novo pra isso O seu conceito é que é antigo Cansei dessa vida Vou me filiar a algum partido 50% de culpa é minha Mas eu boto ela num sistema É mais fácil ocupar alguém Que resolver os meus problemas Fumo meus lápis Aí sana chega Tenho pesadelo mas tô acordado Não Plique em serviço Quero sair Não sou fada Dá um enfado Num cômodo Sem comodidade Expectativa nula Não sou dos que se altera Por remédio Não, primeiro eu leio a bula E logo chega as tendinite Me deram uma marmita e uma remessa Guardei a fé mas dói a carreira Por isso eu vivo as prestes Eu não juro se dúvida fosse um benefício Eu não tava em cima do muro Uma cura pro enfado Alguém traz no porto seguro Saudade de ser imaturo é ti que eu vou dizer Sublime como a dor de envelhecer E eu me sinto como uma árvore parado Sem escolha Como se cada lágrima minha fosse Cair de uma folha e cada galho quebrado fosse uma lembrança do que eu vivi Interrompida pelo medo desconhecido do IC Sentindo inverno interno com 21 Primavera seco como o touro Vendo cada verão como uma cegueira eterna Eu tive que aprender a não prender Pra ver que vitória interna às vezes é aprender a perder Buscando o máximo nessa terra que se contento com média Semelho meus traços de velhice Com as achaduras dos prévios sem tanto ser Melhor que ontem atrás de reconhecimento Continuo quebrando cabeças pra construir meus pensamentos Me desfazendo de nós Os meus laços de amizade Vivo tão logo que as vezes eu Sinto saudade de sentir saudade Mas fazer o que? Se ser humano é ser falho Envelhecimento é transparência pra quem já nasceu com cérebro grisalho Eu não juro se dúvida fosse um benefício Eu não tava em cima do muro Uma cura pro enfado Alguém traz no porto seguro Saudade de ser imaturo é ti que eu vou dizer Sublime com uma dor de envelhecer Eu não juro se dúvida fosse um benefício Eu não tava em cima do muro Uma cura pro enfado Alguém traz no porto seguro Saudade de ser imaturo é ti que eu vou dizer Sublime com uma dor de envelhecer 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 O cara do Sublime ali mano, conhece? Assis aqui neguim, longe de Zé Povim Quem? Melhor que eu pra falar sobre mim É quente, porque é questão de bom senso Deixa eles falar a vontade Quando nós ensina a colher e aprende No silêncio, é denso né? Porque a verdade é séria E essa raça treinou muitas línguas E deixou o cérebro de férias Porta-voz desconhecido quer falar pelo branco Mas não sabe nem do que eu faço Muito menos das pessoas pela up campo Trazendo muita rima e daí vou Porque não adianta saber pedalar E não saber fazer gol E quem quer diminuir é que acaba pequeno Se eu tiver que superar alguém Vai ser eu contra eu mesmo Deixando as ideias na conserva Em terra de falador Rei aquele que se cale Observe e não saiba diferir O falador de um MC Pois meu respeito e minha postura Foi o que me trouxe aqui Não gostou, quando eu provou gostou Da poeira disse que era mais era o oposto Moro, não fica bravo por não tá no topo Vacilou, por dar ideia de louco E não gostou, quando eu provou gostou Da poeira disse que era mais era o oposto Moro, não fica bravo por não tá no topo Vacilou Nos segura de pé o que falou sentado Duas cara numa face esconde o que foi citado É um enxame que deu vexame Torce pra nossa queda Tenta se entumar pra descobrir o que neta Só conta Avanço sem trampa e pago preço Não adianta nada Esse dom forçado não é diverso Sem querer se achar Mas verdade tem que dizer Porque se depender dos verbos o rap vai se perder Enviemos sem carona Chegamos com as nossas pernas Aguentando a falação da massa externa A junção de quatro ambições Que formou a coinonia METC um dia a mais Não sei apenas mais um dia Assim eu posso Vou pra rolo Todos meus planos táticos Se esquivando de dementes com pensamentos sádicos Invencindo confunde humildade com simpatia Ou o que falam, não espero por ninguém de mim Ela só lhe quer ter nós Eles só lhe quer ser nós Virem pé pelo seu rádio Tomei sem nem vinho Ela só lhe quer ter nós Eles só lhe quer ser nós Aí ó Me diz que não gosta Se desloca Quando nós toca Vira as costas Mas nós tá na cena Cê tá onde? Deve ser a nota Sua mina anota E se anota as rimas Coisa feia A ostentação daqui dois anos É ter uma caixa d'água cheia No lecote precoce Sem identidade própria Nós queria editar o texto Vocês vivem de cópia Convencido não eu Coleciono amores Me desculpam Segura o primeiro dos perdedores Mete o louco Nas ideias cês enrola Cê não sabe fazer gol Irmão não manda Passa a bola Aparece do nada Vem das sombras Omba e tomba Esses raps de merda Nasce e morre igual a sonda Dos raps de costume Com o volume Notá-lo Meu mano Cê sabe Com certeza é o que estala aqui Eu sou tipo uma mistura De falcão com os agalo Daqui ninguém me tira E cês vão ter que me engolir Não gostou Quando eu provo gostou Da poeira disse que era Mas era o oposto Não fica bravo por não tá no topo Vacilou Por dar ideia de louco E não gostou Quando eu provo gostou Da poeira disse que era Mas era o oposto Não fica bravo por não tá no topo Vacilou Ah 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 aming A CIDADE NO BRASIL A chuva cai, cai como cristais, tais, esses cristais são as tais lágrimas de Deus A chuva cai, cai como cristais, tais, esses cristais são as tais lágrimas de Deus A chuva cai, cai como cristais, tais, esses cristais são as tais lágrimas de Deus A chuva cai, cai como cristais, tais, esses cristais são as tais lágrimas de Deus O valor da riqueza interna que se retrata, ofusca o espírito ruim de luz opaca Na busca do melhor nós da murra em ponta de faca Meia hora de existência, espaço vago, mente fraca Sensível pra entender a dor do outro Nesse mundo ser humano é ser tirado de louco Você convive e acha normal sobreviver nessa loucura O muito é muito pouco e o pouco é porra nenhuma Coração orgulhoso, filho teimoso Ego vaidoso, beco perigoso, mundo mentiroso Caminhei tipo andarilho, visei por linhas tortas Ninguém carrega o fardo, maior do que suporta Vigolinhas no caminho, derrubei só com uma letra Fiz a pedra com meu flow e um estilingue de caneta A força veio de onde menos esperava Agradeço por cada gota, o choro dele é que me lava A chuva cai, escorre igual nosso suor, não corre Várias noites, vários porres, eu não quero entender a vida Se tá certo ou tá perdida, tal da terra prometida, mano O melhor lado da vida, cê só encontra quando morre Era uma vez um serestino, meio distante De um nada, andando em um labirinto bem tranquilo Como se eu fosse um cigarro Alguns me puxaram, soltaram, me estragaram Mas foi eu que me trouxe aqui e me vi Buscando motivos pra me manter de pé E um deles foi o amor de uma mulher Não sei se é válido, mas foi o bastante O bastante, encontrei um pequeno motivo pra ser grande Só que nessa ânsia de criar responsa aqui Já não me preocupei com o que me faz sentir Me senti mais ou não, vão ser como um Que se ilude na cidade, já não sabe o seu valor E me perguntaram um dia, se eu não tinha medo de perder Meu pai pra morte, mas eu já vi o perdido em vida Me arrependi, eu aceitei, pois eu já compreendia Que se ele não fosse assim, eu também não seria Vou pedir pra risa, desculpa meus pés Sua vontade é que reside, eu prefiro ao investe Tentar mudar o quadro, alterando todo o plano Peço clemência por ver que Deus tá chorando E ele me fez livre como um pássaro Eu tropeço, caio só com paixão, é como com o Lázaro O meu medo, sou teimoso como capitães de Jorge Amado Vivo ao meu modo e quase sempre eu tô errado A gente tenta, tenta, mas só não consegue guiar A estrada estreita e os cânticos são pra aliviar Porque será que Deus me abençoa? Olha pra minha pessoa Aqui ele sofre tanto, somos da terra da garoa Lavamos as mãos, mas preferimos Barrabás Só vamos se importar quando ele não ligar mais Sinto que o sopro da vida já é algo que me falta bem Os braços de Cristo se cansarão, a ira logo vem Aos olhos do pai, me considero um filho Um escolhido pela ponta da caneta E através de um dilúvio de inspiração Eu vou transformando minhas lágrimas em letras Morrendo a cada verso pra dar vida a um pensamento Percebi qual o valor de cada linha E se o mundo se opõe perante a minha Porque algo maior que me pôs aqui, essa responsa é exclusivamente minha Nessa passagem é preciso provar do amargo do chão Pra saber valorizar o doce do céu Fazer com que cada panude seja uma linha de chegada E cada bom dia um troféu Tento ser incorruptível Um simples menino que vem querendo viver do que ama Aprendi que o que dá beleza a um cristal Não é o brilho que ele tem Sim a pureza da sujeira De ter nascido na lama orando pra poder passar E vendo que o vale das sombras e o mar vermelho A decisão no mesmo lugar E cê já parou pra pensar é quente Que riqueza né ter vários diamantes Sim uma diamante A chuva cai e cai como cristais Tais esses cristais são as tais lágrimas de Deus A chuva cai, cai como cristais, tais, esses cristais são as tais lágrimas de Deus A chuva cai, cai como cristais E logo cedinho já vem me acordar, é um relógio que grita no ouvido atrasado, eu já saio pra ir trabalhar Remela, não pode aplicar a lotação, tem com malta, tem magia no patrão Fudido, falido, sem grana, eu fico, transformo meu hobby em profissão Estagiário pra filho da puta, engravatado, metido a mamé Eu tenho muita coisa na cabeça pra ser, só o garotinho do café Faço meus trampos, mocados, cê tá ligado, maduro, tá bom, subiu de vida pra pagar Tô enrolado até o pescoço, dentro de um calabonço As contas querem me sufocar, mas fico na ponta do pé, puxo um ar pra respirar Minha mãe me via ameaçando, querendo me pôr pra fora de casa Eu tô fudido no Itaú, e com o nome sujo no Serasa Cada dia uma merda de entrega, cada entrega uma audita carta Cada carta deseja uma leitura, e minha velhinha quase que parta Eu não nasci nessa vida, não, ordem de patrão Correria power pro inferno, caspa pelado Hoje eu só quero happy, happy, happy hour Olha a campainha tocando, cliente da mesa Três tá reclamando, porque os talher tá faltando Desliga esse celular, sai da internet Arruma essa gravata e o cabelo, e cospe fora esse chiclete Esquece do seu almoço, porque horário de pique é treta Se atende os outros, igual cachorro e ainda quer ganhar gorjeta Deixa eu falar sozinho esse coitado Aqui dentro ele é padrão, mas na rua vira meu empregado Trânsito de mesa em mesa, ofício de garçom Tentando ouvir pedron, até virava ser maçom Se bata é vir um dia, por enquanto é só esporro, peteleco E marmita fria, cotidiano, embaçado, mas beleza Bandeja vira disco na minha mão, eu faço squad nas mesas Habilidade com as faças, é a sina mais relax O happy hour tá chegando, os coquetel vai ser de cima Happy hour, porque essa é hora do rap Com focos de verdade e desloca os pés de brek Happy hour, porque essa é hora do rap Com focos de verdade e desloca os pés de brek Happy hour, porque essa é hora do rap Com focos de verdade e desloca os pés de brek Happy hour, happy hour, happy hour Faz tempo que o faz me, já não passa por artista E antes da catastrofe em busca de algo melhor Só pro pensamento maior, pra que eu possa construir Bote que não sei me poluir, poder me encontrar com o seu time Me unir comigo mesmo, juntei, pois entreguei os currículos E quando a água bateu nas coxas, comecei a dar de um jeito ridículo Me acharam de braços abertos e com as mãos abanando Quando eu menos botei pé, já tava junto, correndo com o bando Vários com o pé sujo, querendo bagunçar minha vida Como se pra todos cujo eu fosse a atração preferida Do modo tipo anônimos, a carga dos superiores Fazendo show barato pra mim, como verdadeiros atores É aquela hora que você tem que calar a boca e firmar os dois pés Hoje coisa grave, só aceito, ficou feita o som de lindo pés Derrame a horror na sequência, tomei dos desse best Pede break, me desculpa, faz, eu já não quero estresse As mãos já olham e falam, falam Vixe, esse não presta só porque a blusa é cheia E o boné de água reta Não era, não era, mas era o que tinha Paguei uma merra, mas era o que tinha Também não me cresco, moleque bombado Se achando com mente que tinha Com o quadro não cola, rebola pra lá Não é preconceito é que quero colar com os parceiros Pra não deixar mais zoar Meu tempo não é dinheiro, meu tempo é valorizado Não desperdiço com quem? Atrás da lata, o carro não tá tendo Vamo pedemo, tamo no inferno Vai se bater, se tiver sorte, nós escola um Repete ninguém, vem daqui Sexta-feira não é uma noite comum Aquela noite quando um pouco promisso É, não tem compromisso nenhum Os moleque tem chão de sobra Roupa de mena, mas não como a sobra Que vivem trocando de pé, me cê vem por aí Já sejam em soltar, não vendo É a logarita no bolso, tempo na mão E pode encostar na matriz Ser feliz, não abri em cala, não deixa eu brincar Ser feliz Happy hour, porque essa é hora do rap Com focos de verdade e desloca os pad-pack Happy hour, porque essa é hora do rap Com focos de verdade e desloca os pad-pack Happy hour, porque essa é hora do rap Com focos de verdade e desloca os pad-pack Happy hour, happy hour, happy hour